Nunca duvide, quem viver verá, vários em crise, sem medo de errar, fé em Deus, fé em nós, fé em dia a dia, quem corre certo não para Muito obrigado, Best Drink, mais uma semana com nós, desde a BD há 4 anos, aquela festa linda que a gente fez juntos Vocês estão fortalecendo o nosso corre, Gui, Cabrito, todo mundo aí da equipe, certo mano? Vocês são foda velho, agradecer a também a Sessão Raiz, que a Uma Cota já vem fazendo aí, a entrega dos troféus especiais Troféu lindo com o nosso símbolo, recordação para o MC levar para casa, tá ligado? Quadro lindo, da Sessão Raiz, segue a Sessão Raiz aí no Instagram também, tá ligado? E Lucão, quanto que a gente juntou aí velho, das doações? Vamos ver quanto que deu de doação ainda, porque agora gente, é a última batalha da noite, grande final E são os últimos instantes para você participar da premiação Quanto? 876 reais para o campeão, tá ligado mano? Isso aí velho, é graças a vocês A BDA mano, cada vez mais tem crescido na internet E pô mano, a gente precisa de uma atenção aí Principalmente de empresas mano, pessoal que pode chegar com nós Na questão financeira para ajudar as premiações Você que tem aí qualquer tipo de empreendimento, quer ajudar nós mano Conversa com a gente aí, manda e-mail, mensagem no Instagram, tá ligado? A gente quer muito poder, toda semana, dar uma premiação bacana E representar uma empresa, tá ligado mano? Que vai fortalecer o cash para os MCs também, tá ligado velho? Então, poucas ideias Vamos para a grande final da BDA 2, 3, 6 Cante MC versus Naui Eu começo Cante começa DJ do França Pau no gato Caralho Um dos dois únicos a serem campeões do nacional, inclusive Esse bico me lembrou disso É só o zinho mais pesado da tribo que incendia e sem batalha Sem batalha Não deu É só o zinho mais pesado da tribo que incendia e sem batalha Não deu Sem batalha Não deu Satisfação noisera Cê tá ligado que eu já faço jus Como um grande campeão do nacional E eu também te espanquei no Santa Cruz Só pra deixar isso registrado Que foi tudo isso, meu mano Só que ao contrário Tranquilo, você tá ligado Vou no caminho Eu vou te esbancar e vou te chamar de veinho Mas tá tranquilo, eu faço improvisado Quem diria tá na final Os dois que aqui tava mais travado Realmente, mas eu não tô travado, ô ramelão Santa Cruz é o King Game Mentiroso, tu era o Brunão Mas aí, tranquilidade, quer me chamar de velhinho E você era o Bruão, vou transformar em Bruninho E não tem problema, parceiro, cê faz o jus Cê tá mais fudido pra quem tá na fila do SUS Na uiseira, tranquilo, parceiro, né, o Alcajus Eu sei que esse é o Kant mais comido que Cuscuz Não é isso não, Joe Cante e não vou Eu suspiro E faço flow e te espanco Cê tá ligado, mano, que é assim Vou do começo ao fim e teu crânio eu já arranco Arranca, o seu talanto já tá branco Na uiseira que causa espanto Tranquilão, parceiro, e a tua rima é lerdo Eu também suspiro Puta que pariu, que rima merda Presta atenção Cê tá sem sermão Como cê respira Cê nem deve ter mais pulmão Para com isso, você tá ligado, ô camarada Presta atenção como o Tchukat te ensina a levada Cê pode crer, já tô legal É que o que eu inspirei amigo vem da mata e nunca fez um mal E cê tá ligado aí, qual que é da parada Porque o que eu inspirei vem da mata sagrada Pode par, eu não paro Não fala de mata Eu acerto esse lazarento igual o Lázaro Cê tá ligado, meu mano Pode ter certeza Cê tá sem sorte Igual ele Eu te mando pra morte Cê puxou o nome desse ralê melão aqui pra trilha Irmão, pode crer, na uizera te esmirilha Tranquilão, parceiro, cê quer rima, então vamos Cê pode ser o lazarento, eu prefiro o Lázaro Ramos Uooooooooooou E aí, meus amigos Primeiro round da grande final A vibe lá em cima Os emissos não decepcionam nunca Kant atacou Na uizera respondeu DJ do França espancou no beat E é isso Um minuto de limite Pra você Votar aí, ó Bora, bora, bora Uuuu Ai, ai, ai Adrenalina meu Estamos aqui, né Estamos aqui Deixa eu ver como que tá as votações Eu vou acompanhar aqui Do meu app da Twitch Eu gosto de ver o bagulho ao vivo, mano Eu queria ver a telinha aqui Não tá dando certo Hoje tá sem telinha de retorno Deixa eu ver Um a zero Cante MC Certo Terminou Começa Vem, vem, vem Mata, 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 mata Mata, 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 mata Faz a pose Olha o flash Mata e cara no trap Mata e cara no trap Mais pimentinha que o tênis Contra o Naui você já não se mete Tranquilão, tua cabeça parece uma bola de tênis Amigo, me chamem até de raquete Uau, uau, uau A raquete que mata esse mosquito Que parece só um oriçoca Tranquilão, vagabundo Você parece um jumento parceiro só Serve pra puxar carroça Você já coça o bigode Comigo não pode Não fode Tua mente explode Tranquilão, sem suporte Até para a morte É, comemora o cortino até um pagode E cê tá ligado? Na uiseira, pagodeia Tô na aldeia, na rima que incendeia Cê pode crer que a sua rima é feia Tá ligado, vagabundo? Irmão, só não vale uma meia Uau Não vale uma meia, meu mano Cê sabe agora Maluco da morte Você já tá perto Eu valho uma meia Meia, meia Te arrastando, hein, pro inferno Você tá ligado, meu mano Cê não anima Não tem disciplina Por isso o meu nível tá cime Antes de você querer fazer uma flipada Meu mano, aprendi a contar uma rima Porque Na uiseira, sabe, eu não me irrito Como que cê vem me comparando com o mosquito Pode ver, meu mano Que agora você só deu bala Eu sei que aqui é um criadouro De vala Tranquilão, essa nem foi bacana Pensa melhor e tenta na próxima semana Não tem problema, tranco tranquilo Na batida eu já te acabo Meia, meia, meia Marnawi é o homem que desafiou o diabo Tenta a próxima semana, meu mano O verso incendeia Liga no Bom Dia e companhia E pede pra eles um título aqui da aldeia Pô, cê tá ligado, rima Você não lapida Aqui nessa batida Por isso, meu mano Que seu crânio Vou dar uma repartida Pelo amor de Deus Me reparte É que eu vim de Marte É porque se você me repartir Vai jogar arte pra toda parte Cê tá ligado Na batida E cê fica para depois Eu sou mais tio Tu que era criança e ligava Playstation 2 Playstation 2 Playstation 2 Playstation 2 Cê tá ligado, meu mano Que você tá por hype Eu não ligava Ela guardava meu dinheiro Pra comprar um mic Tá tranquilo, mano Você tá ligado Truta, presta atenção Como que eu faço flow Antes eu ligava No Bom Dia e companhia Hoje eu contrato o Yude Pra fazer um breakdance No meu show Breakdance no seu show Eu faço flow Tá ligado, vagabundo Que você pra falar de hype Ainda mais Você que faz tudo por like E hoje vem pagar de Nike Nike me lembra uma vírgula Mas na Ui Será que faz a ciência Em terra de cante Ela é vírgula Eu sou um ponto da reticência Para com isso, meu mano Você tá ligado Que sua rimana é profunda Na Ui Me escuta pelo coração E para de rimar pela bunda Só fala merda Você tá ligado Presta atenção Que eu faço essa improvisação Porque o cante Te espancou nessa batalha E o ponto é de exclamação Aui Maui 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 Ae galeria Votação tá na tela Segundo round Da grande final Da BDA236 236 edições Nossa senhora É tempo É tempo É persistência Raça Determinação Resiliência Não é fácil Galera Mas tamo vivo Tamo firme e forte E o bagulho tá doido A sensação que a gente só tá começando Tamo no momento Estartado Na hora que não vai voltar Na hora que não vai entender nada Na hora que tiver aquela praça lotada Vai bugar Vem Isso já aconteceu um dia Nossa senhora Até imagina Ae galerinha Cante MC Campeão Da BDA236 Ae Passa um freestyle Deixa eu só dar um salve aqui Gratidão quem colou Só pra avisar Pra rapaziada Que eu tô soltando umas músicas Gravei um disco Tá saindo música lá no meu canal Chega lá Tem muita gente que não conhece Youtube.com Barra Naui Não tem nem caô E gratidão aldeia Colar mais uma vez Joga no chat aí Joga no chat o link do Naui Prazerzaço rimar com o Naui Tá ligado Eu sou fãzão dele Ele sabe disso Desde quando ele colou no Santa Aquela época eu tava monstro E tomei uma surra na final Mas sou fãzão seu mano E vamos fazer o freestyle Do campeão De batalha De improviso De brincadeira Nunca duvide Quem viver verá Vários em crise Sem medo de errar Fé em Deus Fé em nós Fé em dia Quem corre certo não para Pega a visão Dois maloca Moleque na fita Sempre desenrola De santo já perdeu o medo Não pediu a revu Agora me lembro de todas as marolas A vida é escola No mundo da...